Bom dia, galera! Hoje a gente tá indo buscar acessórios pra Laurinha. Precisa de uma capa pra um carrinho dela. Como é que chama aquele carrinho? É grupo zero, né? Tipo um cesto que tem pra criança que usa nos primeiros meses de vida. A gente tá precisando de uma capinha pra proteger aquilo. E também vamos buscar uma sandália pro pé da grávida, porque tá muito inchado já. Tá na fase final. Comecei a inchar, aí ficou gordo. Tô sem sapato. Já tô sem roupa, agora tô sem sapato. Aí eu falo que não, já tem tudo pra Laura. Aí eu lembro, tem que comprar alguma coisinha. Aí eu vou e lembro outra coisa. E aí atrás tá Style e Dona Val? Muito Style. Tranquilo e sossegado. Tranquilo e favorável. Sim, sim. Me olho no espelho, envelheço, me aborreço. Às vezes esqueço que felicidade nunca foi a meta que ela não tem endereço. Passei muito tempo buscando em vão e quase acabei sozinho. Só quando cheguei no final descobri que ela sempre esteve no caminho. Pessoas diferentes, recursos iguais. Não quer dar desculpa, tem fé, corre atrás. Foco, ousadia, determinação. Pra cada derrota uma nova lição. Depois do tombo levanta e não se espanta se alguém te chutar. É capa pra isso aqui, ó galera, que a gente tá procurando. Este modelo. Aqui na Espanha chama ovo, né amor? Grupo zero. É ovo, grupo zero. No Brasil eu acho que chama bebê conforto. Se eu tô falando besteira, deixa aí nos comentários. Como é que chama isso no Brasil, em Portugal ou no país onde você mora? Eu não lembro. Eu acho que é bebê conforto. Uau! Ó o pé gordo. Agora sim, hein? Este daqui pode inchar à vontade aqui, ó. Pode chegar até aqui. É, mas aqui aperta, amor. Tá apertado? Tô. Fica inchado. Você vê? Mas é o mesmo estilo da branca, minha branca tá destruída. É disso que eu tava falando. E esse trem aqui no meio? Aqui é pra você puxar os cintos. Aqui tem que fazer um corte pra passar a peça de segurança também daqui, ó. Sim. Isso daqui, passar por aqui pra pôr o cinto. Não quer dar desculpa, tem fé, corre atrás. Foco, ousadia, determinação. Pra cada derrota uma nova lição. Depois do tombo levanta e não se espanta se alguém te chutar. É que no jogo da vida tem sempre o mais forte querendo ganhar. Não se faça, pois a vida logo passa. O que é bom não vem de graça. Se vem fácil não tem graça. Vai, arregaça. Não espere, faça. Persistência para ter o que eu quero. Paciência, se eu não posso eu espero. Não quero mais do que eu posso. Mas posso mais do que eu quero. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se culpar o bicho nega, se pedir o bicho some. Fala que é meu amigo, mas se eu tô doente não lembra meu nome. Vive buscando conforto, sem nenhum esforço e prazer passageiro. Agora é só sentar, deixar o número na mesa e a mulher vem colocar o cafezinho pra gente. Style. Style. Attendez. Colorinha. Obrigado. Se inscreva no canal 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 Não O que tem aqui dentro do naval? É cravo, canela, limão? É casca de limão, cravo e canela Mas tem abóbora? Lógico, né? Tem abóbora? E aí, tem abóbora? Ó, galera, esse é o bebê conforto que eu falei pra vocês, ó, que era o do Marcos e agora a gente vai aproveitar e usar pra Laura também, como a cor é neutra, fica style, né mãe? E agora o que a Cláudia tá procurando é a capa pra isso aqui, vai uma capa agora por cima, isso daqui a gente abaixa, se não tiver solda pra tirar também porque tem crepe. A gente achou uma capa lá na loja onde a gente tava, só que a gente acabou não comprando, por quê? Porque tava muito caro e a grávida econômica não compra nada que passe dos 65 euros. Não, é que era muito caro. Não, e além de caro também o modelo não era, ó, era muito neutro, era cinza, né? Não, tô brincando, não é só porque tava caro, é porque não tinha variedade, tipo, tinha um modelo, uma cor e não tinha mais opção. Então a gente chegou em casa, entrou na Amazon Espanha e achou esse incrível modelo com os detalhes, não sei se dá pra ver legal aí. Bordadinho também. Esse aqui tá style. E esse da Amazon você achou por quanto? Esse 39. 39? 39, o outro lá era 79 euros, né? 79 da loja. Ah, e vem com essa parte também pra cobrir, ó, que legal. Que o outro não tinha, né? Exatamente, o da loja só tinha a capa da cadeirinha e esse agora vem com a capa em cima também pra proteger. E essa por enquanto vai ser a última compra que a gente vai tá fazendo pro enxoval da Laura, a não ser que a Cláudia lembre de mais alguma coisa. Pra quem tá chegando agora no canal, lembrando que já estamos na reta final, a Laurinha vai nascer neste mês de abril, a qualquer momento ela pode nascer. A gente tá fazendo as últimas compras já pro enxoval, então agora é só esperar, galera. Se você chegou até aqui no vídeo, escreve aí nos comentários, hashtag vem Laura, pra gente ficar sabendo. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, um abraço, fui! Um beijo, 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 um